Seu aluno sente muita dor na cervical ou no ombro? Oi, pessoal! Eu sou a Gabi Zapparoli, especialista em coluna e estrutura do Grupo VOL. E hoje eu vou mostrar pra vocês um ótimo exercício no Cadillac, que trabalha a mobilidade da cintura escapular e da cervical, que a gente pode usar no tratamento das dores cervicais, de qualquer patologia da cervical e também nas patologias de ombro. Esse exercício que a gente vai fazer aqui no Cadillac, ele pode ser utilizado na reabilitação da coluna cervical e também nas disfunções de ombro, tá? Já que a gente vai trabalhar a protração e retração das escápulas e depois vai entrar movimento de cervical e até um movimento maior, entrando o movimento do quadril e uma rotação do tronco, tá bom? Então, você pode utilizar esse exercício pra qualquer patologia da cervical e também pra tratar o ombro, ajuda bastante nas dores do ombro, tá? Então, primeiramente, a gente tem que se atentar ao alinhamento do aluno, então as pernas sempre na largura do quadril, apoio de sacro, a cabeça alinhada sempre olhando lá pro teto e ele vai segurar na barra com as duas mãos, mantendo também o alinhamento do ombro. Na inspiração, ele vai fazer a protração das escápulas do ombro e na expiração, ele faz a retração, ativando os estabilizadores da escápula. Então, inspira, expira, fazendo o encaixe dos ombros. E eu posso fazer esse movimento só com uma das mãos, então vai tirar essa daqui, e ir associando o movimento de rotação da cabeça. Então, quando ele inspirar e deixar a barra subir, vai rodar a cabeça pro lado oposto. Então, inspirou, expirou. Esse movimento vai ajudar a relaxar a musculatura aqui da cervical, tá bom? Dos escalenos e do esternoclidomastóide, que são músculos que geralmente estão em tensão. E eu posso fazer um movimento maior. Então, esse braço vai abrir. Eu vou estender a perna contra a lateral, a mão que está aqui na barra, e vou passar a perna por cima. E agora, eu vou fazer um movimento com uma maior amplitude. Então, na inspiração, ele vai, gira a cabeça, deixa a barra fazer uma tração, roda o quadril. Na expiração, ele vai voltando a linha cervical, e encaixa o ombro de volta. Então, inspira. E expira na volta do movimento, organizando a escápula.